E aí galera, coisa atípica acontecendo aqui, começando um vídeo a essa hora da noite, na verdade quase de madrugada já estamos fazendo uma coisa que a gente geralmente não faz, que é viajar de noite mas o fato é que no último episódio a gente assistiu um pôr do sol incrível lá na Vila Epecoen e decidimos pegar as nossas coisas e partir para a estrada para chegar em Buenos Aires no mesmo dia e é isso que está rolando aqui, a gente está a mais ou menos uns 150 quilômetros de Buenos Aires a gente já dirigiu aí por umas 5 horas e daqui a pouquinho, daqui a uma hora e meia, duas horas mais ou menos estamos chegando em Buenos Aires e é assim que a gente começa esse episódio, certo amor? Certo! É isso galera, reta toda a vida a nossa estrada aqui E vamos que vamos então galera, eu estou morrendo de sono já, mas o Rô está animado aqui na direção então bora lá, bora lá que hoje ainda tem muita estrada É, vamos que vamos Uau, eu não sei se é dois ou três meses pessoal, depois pagamos o nosso primeiro pedágio, ó 120 pesos O último foi lá em Mendoza Uau, estamos quase chegando, 80 quilômetros, gente Vamos que vamos E muito bom dia galera, por aqui estamos começando um novo dia em Buenos Aires Nessa cidade aqui, gigantona, estamos contrariando os nossos próprios princípios de não vir para a cidade grande Mas a gente acha que essa cidade merece sim uma visita daquelas bem legais, porque é uma cidade que tem muita coisa para fazer Não saberemos como serão esses dias por aqui, certo? Porque é uma cidade que tem tanta coisa, que a gente chegou aqui e a gente fica até meio perdido, né? Uma cidade tão grande, mas hoje vai ser um dia assim um pouquinho mais de rotina, né? E a gente está dormindo, pessoal, aqui no bairro que se chama Porto Madeiro, um bairro bem legal E nós viemos para cá, por quê? Porque sabíamos que tinham viajantes por aqui, né? O Vinícius do Sem Fronteiras, que se você já acompanha as nossas aventuras, ele tinha mandado a localização para a gente Falou que estava aqui, tem uma guarita da polícia ali na frente, né? A gente chegou de noite, parecia um lugar tão escuro, né? Enfim, mas o lugar é lindo, gente É muito bonito mesmo E tem mais brasileiros, né? E tem mais brasileiros Vamos passando por aqui, ó, ali está a nossa casinha Aqui tem o pessoal do Fugindo da Rotina Não sei se estão ali dentro Aqui também, ó, tem mais brasileiro Dá um oi aqui! E aí? Bom dia! Boa tarde, a gente almoçou Boa tarde já, nossa, a gente acorda à tarde Ali na frente também, ó, tem as meninas da Kombi Chegaram ontem à noite, eu acho E aqui, cadê ele? Cadê ele? Cadê nós de novo aí? Não larga esses dois É, o pessoal, para quem não acompanhou os vídeos antigos nossos aí O Vinícius e a Gabi, eles viajaram um tempão com a gente Entramos junto na Argentina, fizemos vários lugares E esse cara aqui, ele salvou a gente de uns probleminhas elétricos Que a gente estava tendo na nossa bateria A gente não estava sabendo resolver, não estava identificando Então, ó, viemos encontrar de novo, né? Estamos com os amigos O que você está fazendo sozinho? Cadê a Gabi? É, cadê a Gabi? Essa é a pergunta A Gabi acabou voltando para o Brasil Porque ela teve que voltar ao trabalho E eu fiquei aqui em Buenos Aires mais uns dias Porque a gente focou aqui na produção do nosso curso A gente está gravando aqui um curso de elétrica para motorhome Que é um curso que é para pessoas que estão querendo construir E para pessoas que já têm motorhome e querem fazer manutenção Então a gente está terminando de gravar esse curso aqui Para ir embora, para ver a chuchulina Ah, isso aí! E, ó, pessoal, para quem não sabe Eu fui uma das pessoas que enchi o saco desse cara Eu falei assim, meu, você tem que fazer um curso Para ensinar as pessoas a fazer manutenção e tudo mais Porque, assim, no meu caso A gente comprou um motorhome em uma fábrica E a gente não sabia nada, né? Dessa parte e tudo mais Então é interessante para mim aprender sobre isso Para a gente aprender a fazer manutenção Porque, assim, a gente fala que os imprevistos são previstos E, de fato, uma hora você está vivendo na estrada Você está viajando Você vai precisar resolver alguma coisa E aí o cara foi e fez um curso de elétrica para motorhome É, e o incentivador nos pergunteiros aí E, ó, a gente vai fazer o seguinte A gente vai deixar aqui embaixo o link Para você que quiser se inscrever no curso de elétrica para motorhome São aulas 100% online, né? Tudo online Então, ó, acesse imediato aí os conteúdos E você pode aprender também A não só fazer a manutenção Mas se você quiser futuramente montar um motorhome Você já vai poder saber Já vai saber fazer elétrica aí, ó Fazer top Então, ó, curso top Sem fronteiras Aqui embaixo Na descrição do vídeo Link, certo? Certo E aí a gente veio aqui também acelerar esse garoto Para ir lá encontrar Chichulinha É isso aí A nossa missão aqui em Buenos Aires É expulsar ele daqui A gente acho que vai passar poucos dias, né? E a gente ou vai levar ele embora junto Quando a gente for Ou a gente vai tocar ele antes da gente ir embora É isso aí Mais um dia que hoje nós vamos passear Vamos fazer um rolê aqui em Buenos Aires E vocês vão com a gente E aí, amor? Dia de passear, então? Ah, dia gostoso Não, não Pera aí, pessoal Vamos falar Não é a cara do turista A cara do turista, hein? Bolsas, o cara do crochê Bolsa do cara do crochê Inclusive, é legal falar Faz tempo que a gente não fala aqui no YouTube É verdade Pessoal Vou falar, gente Porque vale para você também Mas você não vai usar bolsa assim, né? De crochê Tudo bem Mas nós temos uma coleção De bolsas Faz amor e viagem Que é do cara do crochê E olha só Essa daqui é azul Na nossa coleção tem uma azul Uma vermelha Uma amarela E uma coloridinha Que é a coleção Faz amor e viagem E assim Acho que o mais legal também De extrema qualidade Qualidade O produto deles tem muita qualidade E são muito bonitas É isso aí Então é isso, gente A gente vai pegar um Uber Não, você vai passar no salão antes, né? Para ver Mas eu consigo marcar Para ver se dá um Pra Tapa na peruca Vai cortar Vai fazer um ano Que eu não corto cabelo Meu Deus Então vamos lá Bora lá, gente Mais um dia incrível Uh oh O que é isso? A gente está dentro de um Uber aqui e não na melhor das circunstâncias, acabou de acontecer uma coisa péssima, a gente veio aqui assinar um documento sobre o programa de televisão que a gente participou aqui na Argentina, eu não sei, eu vou colocar na tela aqui a localização exata do lugar que a gente estava, e passou um motopeiro e roubou a gente, levou o celular da Luana que estava na mão dela, desbloqueado, E cara, que situação péssima, sério, é uma situação de raiva, de revolta misturada com uma sensação de, sabe, de impotência, cara, é assim, é um absurdo, é um absurdo isso acontecer. E só vem reafirmar ainda mais o nosso desgosto por cidades grandes, cara, por isso tudo que acontece, quatro meses viajando aqui na Argentina, não aconteceu nada, não passou nada, A gente vem para uma cidade desse tamanho aqui grande e acontece isso no segundo dia nosso aqui, né, no primeiro dia praticamente. E tipo, eu não vou nem pedir para a Lu falar porque, coitada, ela está super triste, né, acabou de acontecer, a gente estava esperando o Uber e aconteceu isso, sabe? E sim, o cara passou, o cara passou de moto, deu para ver, a gente estava na calçada esperando o Uber, deu para ver que ele já estava ali esperando um tempão ou só a melhor oportunidade. E assim, por sorte, aqui não aconteceu nada pior, que ele não me machucou, que ele não passou, que ele não estava armado, ele só estava escrevendo, ele estava digitando no WhatsApp, e aí do nada, não. É isso, gente, foi isso que aconteceu, prejuízo, né, e enfim, é isso, pessoal, e eu espero que vocês entendam a nossa frustração, não sei nem se a gente vai gravar mais hoje, a gente simplesmente está assim, super desanimado, então, coisas que acontecem, né, mas o que a Lu falou, o que importa é que ela está bem, a gente está bem, é isso. É isso, né, mano? Aí, galera, ó, para esfriar a cabeça, né, amor? Para esfriar a cabeça, nada melhor do que um sorvetinho, certo? É, viemos aqui para a Rua Florida, né? É, é isso que eu ia falar, a gente acabou vindo aqui para a Galerias Pacífico, na Rua Florida, almoçamos por aqui, continuamos aqui conversando, né? Ah, o casal chegou aqui também. É, saindo da rotina, e a gente está tentando agora... Fugindo da rotina. Fugindo da rotina, perdão. E a gente está tentando agora fazer uma transferência do Western Union, mas bloquearam minha conta, para ver se a gente consegue comprar outro celular, e assim estamos, né, resolvendo as burocracias. Não consigo falar um pouquinho melhor, não fiquei assim, tipo, ah, meu Deus, eu sei que eu dei mole também, né, a gente está numa cidade grande, estava pensando que eu ainda estava, sei lá, no sul da Argentina, em Alcalapate, em Vídia Perruénia, e aqui não é um lugar assim, tem que ficar muito ligado, sim, várias pessoas já tinham alertado a gente. A gente já passou uma situação aqui, já roubaram a minha carteira aqui, há cinco anos atrás. Acho que não convém falar agora, mas é assunto para uma live, né, sobre essa questão de segurança. Eu dei mole, eu sei disso, mas é uma situação que ninguém quer passar por isso, pessoal, eu estava com o meu celular e do nada levaram, e é uma sensação de incapacidade, de incapacidade. Total, e de revolta. Isso, é uma situação, assim, bem ruim, que a gente não deseja para ninguém, lógico, mas que pode acontecer com qualquer um. É, é isso aí, é isso aí, gente, vamos refrescar aqui a cuca, vamos mostrar esses dois aqui, ó, aqui, ó, apresenta-se, quem são vocês? Eu sou a Thelita, e eu sou o Gustavo. Aí, ó, pessoal, fugindo da rotina, é isso aí, a gente vai deixar o arroba deles aqui, e é isso. Estão direto na estrada, tem um mês, mais ou menos, morando na Fome, dois anos, viajando. E vão rodar bastante a Argentina. É, vamos continuar. E já estão aprendendo com os nossos erros aqui, não deem mole com o celular, olha lá, ó. Boa. É isso aí, galera, chamamos um Uber. Estamos nos despedindo, né? Bora voltar para a casinha. Bora voltar para casa, que esteja tudo bem, né, quando chegarmos lá. E é isso. Chegamos, gente, de volta em casa. De volta na casinha. Nossa, gente, vocês, cara, vocês não têm noção, dá um desânimo, né? Caramba, meu, é tipo, sei lá, é triste, gente. Triste. A gente fica meio, assim, chateado. É, e assim, agora eu chegaria aqui, postaria os stories no Instagram, que tinha tanta coisa gravada, tinha muita foto também, perdemos muitas fotos. Mas faz parte, estamos bem. Só que fica aquele sentimento, né, de, ai, meu Deus. É, é triste. É triste, é triste. Mas o que vai rolar agora, amor? Bom, pessoal... Ó, a gente também não quer ficar se estendendo muito nesse assunto aqui no vídeo. Sem chororô, vamos lá, vida que segue. Sem chororô, é vida que segue. A gente trabalha e compra outro e tudo certo. Vídeo turístico, turístico, aqui acho que não vai ter, porque assim, a gente tá mais ligado também, né? Acho não, certeza, não vai ter vídeo turístico de Buenos Aires. Não vai ter vídeo turístico de Buenos Aires. A gente quer fazer o que a gente tem que fazer por aqui, agora eu tô esperando pra comprar um celular. Hoje a gente não conseguiu comprar, a gente só vai conseguir pegar amanhã, porque tem que fazer transferência, né, o exterior. Na verdade, a gente já conseguiu reservar o celular, amanhã a gente vai buscar, né? Reservamos, amanhã vamos buscar. E vai ser meio que isso, e a gente vai seguir o caminho depois. Porque aqui também é cidade grande, a gente fica mais desconfortável ficar gravando. Tem muito lugar legal aqui, só que pessoal, agora é meia hora. Só que a gente vai sair hoje ainda, né? É, o pessoal aqui dos outros motorhomes, né? A brasileirada toda aqui. A brasileirada. A gente vai no Mercado Santelmo, é isso? Isso, comer em paradas. Comer em paradas, light. É isso aí, gente. A gente vai sair, vamos curtir. Ó, pessoal, eu acho que é uma coisa que vale muito reforçar aqui, tá bom? A gente não falou antes, porque, enfim, a gente tava meio chateado e tal. Pessoal, o problema não é Buenos Aires. O problema é cidade grande, tá? É importante frisar isso, porque esse tipo de coisa acontece em São Paulo, acontece em Belo Horizonte, acontece em São Francisco, na Califórnia. Acontece em qualquer cidade grande, principalmente quando a gente fala de uma capital, uma cidade de milhões de pessoas. Então, é o que a gente sempre falou, né? Cidade grande a gente não curte, não é pra motorhome ou tem que tomar muito mais cuidado na hora de fazer turismo, enfim. Então, eu tô falando isso aqui pra vocês também não ficarem aí nos comentários de, é, a Argentina tá isso, tá aquilo, tá tudo isso. Não, toda cidade grande tem esses problemas de insegurança, de violência, de assaltos e tal. Vai lá em São Paulo, pior ainda. Pois é. Então, é isso, gente. Vamos nos arrumar aqui. Eu acho que não precisa arrumar nada, eu vou desse jeito mesmo. Mas tá frio? Tá frio? Não. Então, a gente vai, sei lá, se arrumar? Eu não vou me arrumar, eu vou assim. E a cereja segue, ó. A cereja segue no jogo. Segue pra jogo. Eu vou dividir aqui com a turma. Isso aí. Então, daqui a pouco a gente sai e vamos mostrar pra vocês um pouquinho de como é esse mercado. Você ainda de manhã falou que eu saí toda turista, né? Toda com bolsa e tal. Toda colorida. Não, tava tipo, eu sou turista. Agora já mudei um pouquinho de roupa. Mas continua, não aprendeu muito não. Mas, ó, tô sem bolsa, sem celular. É, esse não tem como mesmo, você tá sem mesmo. Ó, tô pronto. Tá certo. É, esse não tem como mesmo. Chegamos. Tão bonita. Olha isso, galera. Empanadas caseiras. Vamos provar aqui agora, hein? Vai ser degustação de empanadas. Vamos provar aqui agora. O que que é, amor? O que que você tá espantada aí? Ai, eu não gosto das coisas. Conta, conta. Gente, olha isso aqui, cara. Que coisa macabra ali. Olha a cara dessa daqui, gente. Não, aquela ali, ó, que tá rindo. Ó, eu já vejo uma faca na mão dela ali. Aqui, ó. Gente, ó. Olha a mostra aqui. Fazendo assim, ó. Gente, o Chuck tá ali no meio. Cadê o Chuck? Que coisa macabra. Que coisa macabra, gente. Gente, põe nos comentários aí. Vocês gostam dessas coisas de boneco assim? Eu acho muito macabro. Olha isso, gente. Ai, garota. Pronto, galera. Mais um restaurante, né? Que tomamos mais uma cervejinha. Mais uma cervejinha. Hoje foi dia de relax total, né, amor? Ai, total. A gente tava conversando agora ali, né, pessoal? O pessoal falou, ah, que dia triste, né? A gente falou, não, pessoal. Não foi um dia triste. Uma coisa em específico não pode estragar um dia, né, amor? O mais importante é que a gente tá com os amigos aqui, se divertindo e curtindo a noite, né? E o celular a gente recupera, né? Trabalha, né? A gente trabalha e compra outro. Tá tudo certo. Bora voltar pra casa, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.